Pô, mano, vocês três estavam juntos no dia do porra Renato e o extintor de incêndio no estúdio, conta essa. É verdade. Cabeças não rolaram ali por detalhes. Tá, foi assim, ó. Foi por uma... Foi, foi, foi um desespero. Estava todo mundo de férias. Foi um desespero, porque tu achou que era o extintor... De gás carbônico. De gás carbônico e era o de pó. É que eu achei, eu achei naquela época que tinha dois extintores. Sim. O de água e o de gás, que era o do Didi. O do Didi. Sim. E aí, quando eu apertei, eu vi que saiu uma poeira. É. Paca. Não, 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 não. Deu na cara. Quem mais pegou foi em ti, foi no Duda. Não, foi no Duda. Não, não, não. Foi no Duda. O Duda sumiu um quilo de pó. Mas não é isso. O Duda é do jeito que ele é hoje, detestável, por causa disso. Não, mas isso. Ele não tomei. Primeiro assim, ó, que tu... A primeira impressão que tu teve do estúdio é, inviabilizou. Estragou tudo. Terminou o programa. E quando a merda toda tinha acontecido, tava começando a baixar o facho, veio a informação de que uma mulher grávida da empresa, tava indo pro hospital. Passado mal. Paca. Ali, ali, aí foi fora. Ali foi fora. Mas eu não fui demitido por isso, fui demitido por outra coisa. E o cara da Tegre falou, bah, esse spray é altamente corrosivo. Entrou por todas as teclinhas. Não, mas o microfone ali não é tão caro. Não, é 55 mil. Não, não. Ah, vamos se fuder, no fim não aconteceu nada, os equipamentos são os mesmos ainda. Cara, foi uma coisa muito louca assim, porque quando ele fez o negócio do extintor, veio aquela gargalhada geral. Aí daqui a pouco um parou de rir. O outro parou de rir em seguida. E um já saiu pra fora, bravo. E um saiu. Aí, cara, quando tu viu, deu um silêncio, assim, de uns 5, 6 minutos, que as pessoas simplesmente começaram a se dar conta da merda que tava acontecendo. Mas, em minha defesa, mas, pro entretenimento foi incrível. Foi maravilhoso. Foi incrível. Tanto que não esquecem até hoje. Maravilhoso. Esse grande momento de Arthur Huberty. Olha aí, viu só? Maravilhoso.